Hoje o jogo promete duas camisas pesadas que envergam o varal. Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A Série A tá chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Na tela pra você, escalado o time da casa. Christensen tá pronto pra jogar com o Espina. Vlahovic, perdeu, encheu o pé. Tava muito perto do gol, ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Lukaku, lei da vantagem. O árbitro viu a falta, mandou seguir. Rabiot. Passe interceptado. Era da Juve, perdeu. Avança com opção por ali. Trava o chute, não afasta. Ah, mas aí é claro. Impedimento marcado, posição irregular, Caio. Parece que tá correndo de calça jeans. Exatamente, tá no mundo da lua. Pensando na morte da Bezerra. Volta pro jogo. Bem no bote, corta o passe. Destaque pra hoje, Vlahovic. O servo é bom de bola, Caioba. Tá em segundo lugar na artilharia da competição. E deve fazer a diferença. Tem... Fora! Passou os unindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé, em vez de bater colocado. Não precisava. Adrian Rabiot. A Juventus vai pra cima. Vem avançando. A bola muda de dono. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Lucaco com a bola. Poubada providencial dentro da grande área foi ousado. Lucaco. Pode fazer atenção. Que defesa! De bala! Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Vlahovic. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Dequene. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais. O goleirão cresceu pra cima do adversário. Atenção. Escanteio na área. Arrepia dali. Manda pra longe. Preparou, olhou de longe. Que tiro foi esse! Passou perto da trave. Paulo de bala. Houve a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. E tem falta marcada. No final das contas, não houve vantagem. Lucaco. Pra fazer e desempatar. Salva o goleiro. Era perigosa. Locatelli. Adrian Rabiot. Federico Gatti. Locatelli com a bola. Desce pro ataque. Tá invadindo o terço final. Ganhando o campo. Lorenzo Pelegrini. Pelegrini. Atento no lance. Faz a defesa. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Cobrou. Manda na área. Manda pra longe o escanteio. Bote preciso na área. Federico Chiesa. Ele deu no gol. Que bomba. Passa perto por cima do gol. Dica. É falta. Alguém anotou a placa. Que carrinho foi esse? Levanta a bola na área. Mancini. Paredes. Tenta a bola enfiada. Defende o goleiro. Adrian Rabiot. Vlahovic com a bola. Vlahovic com a bola. Costit. Deixou ele falando sozinho. Federico Chiesa. Boa defesa. Esse é o goleiro. Bateu no meio da área. Salva. Quase dentro do gol. Isola o perigo. Tranquila a defesa. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Pelegrini. Ancini. O juiz apita. Final da primeira etapa. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vem por aí. Desarma. Mata o ataque. 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 O ataque vai descendo. Vai ganhando o campo. Para fazer. Para desempatar. No travessão. Afasta. Tira dali. O gol podia muito bem ter saído agora. Vilani. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar. Com espaço. Desce a ladeira. Daniele. Boa bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Foi para o Bremer. Federico Gatti. McKinney. Domi. Na toca. Com paciência. Para tentar desempatar o jogo. Vlahovic. Apagadinho. Apagadinho. Deixou a desejar da primeira etapa, Caio. Foi mal? Não. Mas também não foi bem. Pareceu até meio sem vontade. Sem interesse na partida. Dica. Romelu e Lukaku. Eles vão chegando no ataque. Olha a chance. Para passar na frente. Gol. O presentaço goleiro. Estava longe de um gol. Com o gol vazio. Até o saudoso. O Budog e Fernando. Do Thiago Laiper faria. Tava para errar. É início de jogo. A Juve atrás no placar. Vamos nessa. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Sai da ponta. Corta para o meio. Quero ver. Defendeu. Olha o rebote. Não pensa duas vezes. Tira dali. Arreverso. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Corta a zaga. O ataque era bom. Olha só. Falta pesada. O árbitro está de olho. Falta cobrada na área. O cabeceiro passa longe do gol. Sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa. Eles estão tirando espaço e não dando liberdade para o cabeceiro. Aposta da bola. Muda de dono. Pelegrini. Bola no Cristante. Liso de bala passou. Mas tem cobertura. Para calar a boca do narrador. Bloqueado da fita. É falta. E daí é falta. É falta perigosa. Pega na barreira. Ela sai desviada. É escanteio. Arrisca. Da ponta. Vem pelo meio. Travou. Na finalização. Biretti. Recebeu o Ea. Bobiou. Caximbo caiu. Perde a bola Juventus. Espinazola. A vantagem não acontece. Então, árbitro apita a falta. Tentativa de bola por cobertura. Chegada providencial na área. Locatelli. Kim. Bola perdida pela Juve. Paulo de bala. Olha a chance de contra-ataque. Perdeu. Perdeu. Bateu mal. Tentou finalizar sem ângulo. E não foi feliz. Caiu. Era uma conclusão difícil. E a bola acabou indo muito longe do gol. Sem perigo para o goleiro. Milik. Contra o placar. Contra o relógio. Descendo para buscar o empate. Cara a cara para empatar. Gol! De quem não desiste no finalzinho para empatar o jogo. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi... Foi só correr para o abraço. Um a um no placar. Jogo aberto. Não, falta muito. Tudo igual no placar. Vem mais um ataque para tentar a vitória. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Pega o goleiro. A cobrança direta atina a direção. Pegou firme. Locatelli. Ué. Tira. Sem falta. Vai conduzindo a bola. Para fazer. Para desempatar. Defesaça do goleiro. Para salvar o time da derrota. Placar definitivo, Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. Canadá do B&B. Fernando Santos. Alexandro. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Dica. Pelegrini. E o time vai descendo querendo a vitória Pode ser a última bola do jogo E o árbitro apita Final da segunda etapa Tudo igual no placar